Olá, crianças! Tudo bem? Sejam bem-vindas a mais uma aula de arte da semana. Eu sou o professor André, o professor de arte da Rede Municipal de Educação de Votoporanga e estou de volta! Vocês estão preparados para a aula de arte de hoje? Nós vamos falar sobre quando a gente se movimenta. E é uma matéria nova. A gente vai falar sobre movimento, sobre dança. Mas antes da gente iniciar a nossa aula de hoje, já corre lá, pegue a sua apostilinha de arte lá na página 96, pois nós iremos iniciar um conteúdo novo hoje e é muito, muito importante que vocês estejam com as apostilas na mão para poder responder cada uma dessas perguntinhas que vão aparecer nos exercícios de hoje. Combinado? Vamos nessa? Vamos iniciar, então, a primeira perguntinha da nossa apostila. Você gosta de assistir a espetáculos de dança? E em que lugares e ocasiões? Onde você assiste esses espetáculos? Lembrando a vocês que as perguntas da nossa apostila, elas são pessoais. Então, cada um responde de acordo com o que sabe. Combinado com o que já viveu e já experimentou sobre cada um desses assuntos. Então, e aí? Você gosta de assistir espetáculos de dança? Bom, professor, eu adoro assistir espetáculos de dança. Eu assisto na TV, assisto no teatro, gosto sempre. Quando tem alguma apresentação aqui na cidade, eu sempre estou lá assistindo. Eu acho muito, muito legal. E eu tenho uma sobrinha que dança, então não tem como não gostar. E em que situações os dançarinos podem se apresentar? Ixi, professor, mas que perguntinha difícil. Para responder essa pergunta, é importante que vocês observem as imagens que estão aí nessa página da apostila. Dá para a gente saber alguns lugares onde os artistas se apresentam. Então, que tal observar e anotar as respostas aí? Valeu a dica, hein? A terceira pergunta, quando você costuma dançar? Vixe, professor, adoro dançar em casa quando está sozinho. Eu ligo a música no quarto e solto o corpo, requebro, danço. Adoro dançar em casa quando eu estou sozinho. Mas eu tenho muita vergonha de dançar na frente de outras pessoas. E você? Escreva aí para mim, hein? Combinado? A quarta pergunta é, você acha que a dança está presente na nossa vida? Em quais momentos? E é sobre isso que nós vamos dar continuidade na nossa aula de hoje. Se você quiser esperar um pouquinho antes de responder essa pergunta, vai ser bem bacana. Combinado? Vamos lá? Dançar faz parte da nossa vida desde muito cedo. Quando pequeno, nós nos movimentamos ao som das cantigas, participamos de quadrilha nas festas juninas e dançamos em outras comemorações populares e até mesmo em casa. Também podemos assistir a dança. Ela aparece em coreografias na TV, em balés dos X Espetáculos Infantis, em apresentações em teatro. Nós sempre encontramos ocasiões para nos movimentar, para movimentar o corpo e nos divertir com isso. Então, a dança faz parte da nossa vida desde muito, muito cedo. Existem muitas maneiras de dançar. Há situações que a gente vai dançar sozinho, mas há situações que a gente vai dançar em par, em grupos, e a gente pode até formar grandes rodas de pessoas dançando. As danças estão muito mais presentes em nosso dia a dia do que você imagina. Vamos ver cada um desses momentos? As danças podem ser vistas na TV e podemos também encontrar danças em alguns videoclipes musicais, como aqueles um que a gente assiste no YouTube, sabe? Dos cantores que a gente gosta. Então, sempre tem alguém dançando. Outra situação muito legal são os festejos. Isso mesmo, é tão bom festejar com os amigos. A festa com a dança é muito mais animada. Então, a dança também está presente em muitas festas. Um bom exemplo é na festa de aniversário. Quem que não gosta de dançar na festa de aniversário? Não é mesmo? Podemos também encontrar a música e a dança nos festejos populares e nas cerimônias religiosas. Isso mesmo. Assim como também nós podemos encontrar no cinema e no teatro. Um dos locais mais comuns para se encontrar gente dançando é nos espaços públicos. Isso mesmo, gente. Nas praças, nos viadutos, nas pontes, nas ruas, no centro da cidade. Nossa! Quantos lugares diferentes a gente pode encontrar dança. Olha que legal! Então, fica claro pra gente que a dança está presente nas nossas vidas sempre. E agora, gente, chegou aquela hora que todo mundo espera. A hora da atividade de arte da semana. Isso mesmo. A atividade de arte dessa semana, vocês vão responder as perguntas da página 96. Combinado? E não é só isso, não. Eu quero que vocês leiam e observem todas as imagens da página 96 até a 103. Tá bom? Então, é só isso que precisa fazer na atividade de arte dessa semana. Certo? Ah, não se esqueçam de se inscrever no canal do professor André. Deixar o seu joinha lá se você gostou ou não da aula. Comentar se você quiser também algo bacana da nossa aula. Se você gostou, se não gostou. O que pode ser... A gente pode mudar nas nossas aulas. Tá bom? E, mais importante, se divirtam fazendo as atividades na pochila. Tá bom? Um beijão do professor André. Tá tudo joia já com o professor André. E até a próxima aula. Tchau, tchau!